Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha, gente, olha que cenário lindo, a nossa linda Salgueira no meu Pernambuco. TV Vaqueira trazendo essa linda vista panorâmica dessa cidade, que é a principal cidade aqui do sertão central de Pernambuco, é a cidade de Salgueira. A cidade hoje está linda, o sol iluminando, iluminando o nosso sertão. E vocês vendo aqui, olha a barragem aqui, Chico Rosa, a Serra do Cruzeiro lá atrás. E aqui, a parte mais central da cidade de Salgueira, que agora está recebendo a luz do sol. Chega a estar brilhando a cidade de Salgueira, essa linda cidade no sertão central de Pernambuco. Olha como é bonito, aqui abaixo o baixinho do Rio Mandim. Aqui é o baixinho do Rio Mandim e a bela natureza sertaneja. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando dessas lindas paisagens, dessas lindas imagens, compartilhe. Nós que estamos aqui, olha, em cima do serrote Chico Rosa. Compartilhe aí, gente, essas imagens. Deixe aí seu like, se vocês estão gostando do nosso trabalho. Uma panorâmica da cidade de Salgueira, uma linda panorâmica. Essa linda cidade que tem aí um pouco mais de 62 mil habitantes. E é a principal cidade do sertão central de Pernambuco. Aquele abraço aí a todos vocês. Queremos agradecer aí aos nossos parceiros. O LAZAC, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco. Fica aqui na cidade de Salgueira, de toda a região. Um abraço ao pessoal da Monte Dourado, Energia Solar, que fica aqui no bairro Novo Everest. Um abraço ao nosso amigo Renato Teixeira, da Monte Dourado, Energia Solar. Um abraço ao pessoal do Essencial Supermercado, que fica lá ali no centro, né? No Salgueira Shopping, um abraço a Elton, a todos do Essencial. E um abraço ao pessoal da Retífica Só Cabeçote, que está sempre aí apoiando o nosso trabalho. Cabo Joás, TV Vaqueira, Retífica Só Cabeçote e Guincho. Um abraço ao nosso amigo Reginaldo. Olha, gente, que cenário lindo. Lindo, 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 o nosso querido Salgueira. Lindas imagens do sertão. Está iluminado a nossa cidade. Tchau, gente. Aquele abraço ao pessoal aqui do bairro Divino e Espírito Santo, que fica bem aqui de frente. Linda demais a cidade de Salgueira. Espero que vocês estejam gostando de ver o nosso lindo sertão de Pernambuco. Tchau, gente. Aquele abraço. Tchau, gente.